Oi, gente! Tudo bem com vocês? Nesse último final de semana, teve muitas notícias de vazamentos, de áudios, mensagens, printar mensagem e tal. E eu comecei a pensar sobre isso, que como no mundo que a gente está vivendo atualmente, estão cada vez mais fragilizadas a nossa segurança e a privacidade. E como a gente pode confiar no outro se a sua segurança e a sua intimidade estão cada vez mais frágeis? É meio complicado isso, né? Como você pode confiar? Como você pode tirar uma foto, printar alguma coisa, alguma informação ou fazer um áudio e de repente não pensar, pô, e se vazar? Porque muitas vezes a pessoa que você está enviando nem é aquela que vai vazar. E se uma outra pessoa que hackeou você, o seu celular ou o celular de um amigo seu e tal, hackeou e vai começar a divulgar isso. Então, como você pode confiar nesse mundo digital? Então, comecei a pensar sobre isso. E também a questão é a seguinte, quem está do outro lado da internet? Você sabe quem é realmente? Porque, ah, mas aí as pessoas vão dizer assim, ah, mas desde que o mundo é mundo é mundo antes da internet, né? Nunca, é, nunca houve tanta confiança, né? Sempre houve traição, essas coisas, traições, você vê na história, tanto no âmbito político, público e no âmbito individual, sempre houve traições, vazamentos e tal, isso muito antes da internet. Mas eu acho que com a internet e com a tecnologia tá pior, né? Porque eu posso justamente me passar por outra pessoa na internet, eu posso tirar uma foto, fazer um perfil falso e começar a interagir com as outras pessoas. E isso é muito estranho, né? É muito preocupante. E eu me lembro que eu até assisti um filme, Confiar, um filme que eu assisti há muito tempo, até fez um vídeo ruim, pior, que é tão pior como esse, que conta a história de uma menina que ela se envolve com um garoto, entre aspas, pela internet e aí ela vai se relacionando com ele, se apaixonando por ele e aí no final quando ela vai se encontrar, é um velho e mesmo assim ela tá tão envolvida com aquela pessoa, né? Com aquelas mentiras e o cara abusa e aí abusa dela, né? E ela fica assim naquela coisa, ah não, mas ele me ama, mas enfim, ela fica confusa. Então, é isso que eu queria, é que eu tava, que eu comecei, que eu tô começando a pensar, né? Sobre essa questão da nossa segurança nas redes sociais e da nossa individualidade. Até quando a gente pode postar, mostrar sobre a sua vida? E como você pode confiar no outro? Sei lá, tirando uma foto, ou falando de um assunto, ou falando de uma outra pessoa, enfim, como você pode confiar nessa pessoa se um dia ela pode chegar e passar o que você falou pra ela, né? Com prints, áudios, é muito complicado, tá uma coisa meio tensa, entendeu? E eu acho que a gente precisa pensar sobre isso, principalmente, até porque assim, os artistas, as pessoas famosas, de uma certa maneira tem uma certa blindagem, entendeu? Porque mesmo que elas são expostas, de repente, é mesmo que elas são expostas com seus erros ou com alguma fala, né? Existe uma assessoria, uma assessoria de imprensa, né? E existem pessoas que filtram muita coisa. Então, ela tem uma rede de apoio. Agora, uma pessoa que é comum, que não é artista, ela, quando ela é exposta, quando tem alguma coisa assim, alguma coisa que ela falou e ela é exposta, de uma certa maneira, uma foto dela, meio comprometedora e tal, ela tá sozinha, entendeu? Então, um monte de hate, um monte de gente vai falar com ela e ela, muitas vezes, não tá preparada. É esse que é o problema hoje em dia, porque como todo mundo existe essa facilidade de você postar alguma coisa, né? Postar se torna público. Muitas vezes, muitas vezes, a pessoa que não é artista, ela não tá preparada emocionalmente pra absorver os comentários, as críticas, os haters, entendeu? Então, é muito complexo e eu acho que a gente deveria conversar mais sobre isso, sobre essas questões, né? Sobre segurança, a questão da nossa privacidade no meio digital, no meio de redes sociais. Como a gente pode se proteger? Porque, sei lá, eu tô achando muito complicado isso, né? Porque o artista que é exposto, como eu já falei, de repente, ele tem uma rede de apoio, ele tem uma proteção, entendeu? Já uma pessoa comum, ela fica sozinha. E aí, de repente, sabe, um monte de gente fala coisas horrorosas pra ela e, às vezes, ela não tá preparada pra ouvir. Então, até que ponto a gente pode se expor? Até que ponto a gente pode confiar no outro? Ainda mais nesse meio digital, que, às vezes, pode ser perfis falsos, pode ser outra pessoa. Você tá pensando que tá falando com uma pessoa, mas é outra pessoa que tá do outro lado, né? Mesmo que, ao longo da história, sempre houve traição, sempre houve exposições, vazamentos. Mas, hoje em dia, tá muito mais fácil, entendeu? Porque com o mundo digital tá muito mais fácil você pintar uma conversa, você filmar uma situação. Então, é muito complexo isso. Então, só foi isso que eu queria falar, tá bom? O que vocês acham? Quem assiste esse vídeo, comenta aí o que vocês acham sobre isso. Não, é só uma outra questão rápida que eu esqueci, que é o seguinte, que, às vezes, o que eu percebo, às vezes, também, que é tanta informação, hoje em dia, que a nossa cabeça não acompanha o processo de tanta informação. Então, tem casos, quem nunca mandou um áudio ou escreveu uma mensagem pra pessoa errada? Queria escrever pra um, mas mandou pra outro. Quem nunca? E outra coisa também... E quando, assim, às vezes, vai fuxicar a rede social do outro, principalmente o Instagram, e sem querer curte, né? E porque, não, porque você tá fuxicando, você não quer curtir, mas você vai lá sem querer curte. Também, tem isso também, esses erros, essas falhas que cada vez mais também tá constante, porque, às vezes, a gente tá tão cansado, é tanto estímulo, hoje em dia, é celular, é notificação, é isso, é aquilo, e você tá tão, assim, cheio de coisa na cabeça, que você manda errado pra outra pessoa. E isso também dificulta, atrapalha e fragiliza, ainda mais, a sua privacidade, né? E a sua segurança, a sua segurança das suas informações. Só isso que eu queria complementar, assim, que acho que isso acontece também.